O que representa essa parceria entre a Prefeitura, a SECTE, SEBRAE e demais órgãos aqui no Estado? Não só essa parceria que você coloca, mas o movimento. Ele é um movimento muito além dessas instituições. Governo, Prefeitura, SEBRAE, Desenvolve, FAPEAL, enfim. Essas instituições todo mundo já conhece, mas o que vai acontecer aqui hoje no Centro de Convenções é um movimento das pessoas. Um movimento que, inclusive, começou muito tímido em 2011 e ele foi ganhando uma força, uma dimensão muito grande, sobretudo por um trabalho muito coletivo, um trabalho em rede. A gente já estava trabalhando por um momento que começou a partir de um momento como esse, o Demo Day 2012. Fizemos um evento exatamente como estamos fazendo esse, só que agora, com uma dimensão muito maior. E do Demo Day 2012, do ano passado, surgiu o Hand Talk, o melhor aplicativo de inclusão social do mundo. E junto com o Hand Talk e o movimento, as pessoas foram acreditando e confiando, os jovens, aplicativos e os investidores. E aí foi se montando uma verdadeira rede, uma rede que eu digo que é uma rede social, ela é virtual, mas ela também é física e o que a gente vai estar vendo aqui hoje é uma rede física em conjunto.